Desde sete anos, saí com 21, fui para o comércio, fui para o meu irmão ali, mas o lugar de ação sempre foi aqui, então fui em casa. Em segundo lugar, em se tratando de servir, também fui em casa, normal, fui em casa, normal. Então que Deus continue abençoando, mas foi isso, a Cristora Márcia, a sua família, no geral, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, estamos aqui, Deus tem um propósito, Deus nos demonstrou nesses dias que Ele tem um propósito com tudo isso, e nós queremos ser fiéis a esse propósito, nós queremos ser fiéis a esse chamado, nós queremos ser fiéis a tudo que Deus tem concedido e permitido que nós venhamos a fazer. Está aqui minha esposa, que é uma hora, o pessoal já conhece, o meu filho não ficou com o neto ali, não pode vir, mas está aqui, tem que deixar aqui, tem que deixar aqui, o demais não é tão necessário. Para não ficar conversando demais, para não perder muito tempo, vamos para aquilo que importa. Salmos 13, o versículo vão seguir, Salmos 13, o versículo vão seguir. Livro de Salmos, você pode dizer capítulo 13, não tem nada a ver, toda a vida foi dividida em capítulo 25, o livro de Salmos foi de fora, caralho, não é? Livro de Salmos, capítulo 13. Livro de Salmos, capítulo 13. Vamos para o que merece, vamos para o que é mais importante, eu sei que Deus tem algo para revelar a sua vida aqui nesta noite, eu não mentir, Jesus. Salmos 13, todos acharam? Sim. Então vamos ler, até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com o meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumine os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga a prevalecer contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito, muito bem. Está bem, pode se assentar, fiquem com a sua vida aberta, por favor. Acompanhem comigo o que está escrito. Eu tenho aqui, no livro de salmos, que é considerado o livro dos louvores, o livro das orações pelos judeus, e também, consequentemente, pelos cristãos, eu tenho aqui um livro em mãos, que poderia ser a minha bíblia. Se eu tivesse salvo de 150 em minhas mãos, não precisaria de muita coisa. E isso aí já traz, belos e bons resultados. A vida de Cristo estará aqui, Cristo estará revelada aqui. Então, se Cristo estará revelada aqui, aqui já seria o suficiente, para transmitir vida para mim, para que eu pudesse ter vida, de acordo com a vida de Deus. Então, eu tenho aqui em minhas mãos, um salmos que fala de Jesus, que expressa Jesus, que mostra Jesus, a vida de Jesus, o reino de Jesus, o sofrimento de Jesus, etc. Então, o salmos é algo que deve ser sempre remoído, que deve ser sempre lembrado, que deve ser sempre trazido à memória, porque Deus, em suas palavras, em sua revelação, em seu modo de ser, em seu modo de agir, revela aos salmistas, coisas que estão quase que ocultas, aos nossos olhos, claro, né? Na nossa visão humana, no nosso modo humano de ser. Deus tem esse algo, para revelar, que já foi, revelado, aos profetas, que já se dizia, Davi, a Moisés, a Asáfia, a Itânia, etc. Então, Deus tem essa revelação, passada para os salmistas, e essa iluminação, que seria hoje, em uma das nossas vidas. Então, usaremos as palavras dos salmistas, inspiradas por Deus, a fim de que nós venhamos receber, a iluminação em nossas vidas, neste dia de hoje, e daqui para sempre, em o nome de Jesus. Então, eu tenho aqui, um salmo, em que, expressar, algo, referente, apesar de ser, escrito nos tempos antigos, expressa algo, referente, aos tempos, atuais, aos dias de hoje, ao tempo, em que nós estamos vivendo. E é mais ou menos, aquilo que a gente sempre traga. Nós não devemos, perguntar, a Deus, por que isto, está acontecendo? nós devemos, perguntar a Deus, para que isto, está acontecendo? Nós não devemos, perguntar a Deus, porque, eu não consegui, sair de lá, de uma carreira comigo, e chegar aqui em segunda. Eu devo, perguntar a Deus, para que? Por que propósito? Ele não deixou, que eu saísse comigo, e chegasse em segunda, mas ele deixou, que saísse em terça, e chegasse em quarta. Então, para tudo, tem um propósito. Esse dia, foi um dia de lições, esse dia, foi um dia de aprendizado, e eu creio, que Deus tem algo, para revelar, através da sua palavra. Deus, nesta noite, através do Salmo 13, vai falar, para com a sua vida. Então, eu não devo, perguntar a Deus, por que isto, está acontecendo? Eu devo, perguntar, para que, isto, está acontecendo? Aleluia! E o salmista, entra, no momento, no versículo 1, acompanhe comigo, e no versículo 2, em que ele fornece, a pergunta, até quando? Eu tenho, uma até quando? Eu tenho, dois até quando? Eu tenho, três até quando? Eu tenho, quatro até quando? Entre o versículo 1, e o versículo 2, eu tenho, quatro vezes, o salmista, perguntando, até quando? Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma série, de até quando? Eu tenho uma série, eu tenho, eu tenho uma coleção, eu tenho um grupo, de até quando? Eu vindo, de Davi, até quando? Versículo 1, até quando? Versículo 1, até quando? Versículo 2, até quando? Então, eu não tenho que, perguntar, o porquê, eu tenho que, perguntar, para que? E eu perguntar a Deus, até quando? Eu não estou num murano de Deus, porque eu estou direcionando, as minhas palavras a Deus, o importante, é direcionar, as minhas palavras, o importante, é direcionar, as suas palavras a Deus, então, tem alguém, que pergunta, a Deus, tem alguém, que pergunta, para o cunhado, para a cunhada, para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô, para o titio avô, para a titia avó, eu tenho alguém, que pergunta, diretamente, para Deus, tem alguém, que direciona, as suas palavras, diretamente, para Deus, eu tenho alguém, que direciona, as suas orações, diretamente, para Deus, eu tenho alguém, que direciona, as suas perguntas, diretamente, para Deus, eu tenho alguém, que direciona, os seus questionamentos, Tão somente a Deus Então, de primeira mão, de antemão Eu digo a você que você tem que direcionar os seus questionamentos para Deus Se você tem que perguntar até mesmo porquê, ou para quê, ou até quando Isso tem que ser direcionado a Deus Então, a partir desse momento, se você ainda não sabia disso, você passa a saber E você é convocado a direcionar os seus questionamentos As suas perguntas, as suas questões, as suas dúvidas, interrogações a Deus Se tem que perguntar até quando, pergunte a Deus Se tem que perguntar porquê, ou para quê, pergunte tão somente para Deus Então, não dizia o seu foco, não dizia a sua atenção Vivemos em momentos em que estamos até mesmo na igreja, estamos um tanto desligados Estamos meio voando, estamos meio à toa A palavra está sendo transmitida, o louvor está sendo transmitido, o povo começou E a gente está um tanto desligado E talvez a gente consiga se ligar com Deus até o final do mundo Então, nessa noite, eu convido a você a arrepender esse tipo de coisa que vive atrapalhando as nossas vidas Eu convido a você a arrepender aquilo que tira a sua concentração Eu convido a você a arrepender aquilo que vem desenhar o seu foco Eu convido a você a atirar aquilo que te desvia para a direita, não, te desvia para a esquerda E direcionar a sua atenção diretamente para Deus Deus é o centro das atenções Deus é aquele a quem nós queremos direcionar o nosso olhar É 3.12 Olhe tão somente para o autor e consumador da sua fé Olhe para o algo que é Jesus Então, somos convocados nessa noite a tirar aquilo que nos atrapalha Tirar as interrogações na nossa cabeça que não convêm E as que convêm direcionar tão somente para Deus Então, a partir desse momento, você é convidado, convocado A estar olhando, a arrepender tudo aquilo que incomoda Tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que tira a sua concentração E concentrar-se tão somente em Deus Direcionar os seus questionamentos As suas perguntas, as suas súplicas e orações Tão somente a Deus Não nós, Senhor, não nós Mas alto o nome da glória A glória não pertence a mim A glória não pertence a você A glória não pertence a nós A glória não pertence aos seres humanos A glória pertence a Deus A Ele seja dada a honra A Ele seja dada a glória A Ele seja dada o louvor A Ele seja dada toda a eternidade A Ele deve ser direcionada a nossa concentração A Ele deve ser direcionada a minha oração As minhas preocupações aqui nesta noite Deixe nas mãos de Deus Prova a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de você Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus Para que a seu tempo Ele vos exalte É isso que diz a palavra É isso que diz a Bíblia É isso que Deus diz para você Aqui nesta noite Então vamos tirar tudo aquilo que atrapalha Vamos abrir uma clareira Uma clareira em meio a mata que está nos atrapalhando Vamos romper, vamos cortar, vamos tirar, vamos remover Aquilo que nos atrapalha Abre-se uma clareira e nós entraremos por essa clareira E o problema estará de um lado As aflições, as angústias, as preocupações As dúvidas, interrogações do outro E como diz a Bíblia em Êxodo 15 Passaremos pelo mar vermelho A pés enxudos Tire aquilo que tira a sua concentração E só assim você poderá ver águas de um lado Águas de outro E você passando em meio ao mar vermelho E com os pés enxudos Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Esta é a palavra ou as palavras do salmista Até quando te esquecerás de mim? Versículo 1 Para sempre Até quando? Até quando esconderás de mim o teu rosto Até quando consultarei com a minha alma Tendo tristeza em meu coração cada dia Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo Deixa claro aqui Que o ser humano A série criada por Deus O povo criado por Deus A criação de Deus Em primeiro lugar Tem medo de ser esquecido Não deseja ser esquecido Não quer ser esquecido Principalmente pelo Senhor Principalmente por Deus E vem a pergunta Para sempre Eu não quero ser esquecido Hoje Eu não quero ser esquecido Amanhã Eu não quero ser esquecido No futuro Eu não Tenho testemunho para dizer Que eu fui esquecido No passado Não desejo ser esquecido De forma nenhuma E ainda mais quando Esse esquecimento Segundo a minha ideologia É como se nunca fosse acabar Ele faz a pergunta Para sempre Esquecerás Ou me esquecerás Para sempre Então para tudo Existe um tempo Para tudo Existe um limite Versículo 2 Até quando Eu terei tristeza No meu coração Até quando Se exaltará Sobre mim O meu inimigo Até quando Até quando Até quando Para sempre Até amanhã Até O dia de Natal Até A mirada do ano Até o início do ano Até a mirada do ano Até o final do ano Até quando Até quando Até quando Eu serei esquecido Até quando Eu verei Que o Senhor Não estarão Para mim Segundo O meu modo de ver Até quando Eu terei tristeza E até quando Os meus inimigos Vão rir de mim Até quando Levante as suas mãos Comigo aqui Nesta noite Deus está dizendo Para você aqui Que tudo Na vida Tem O limite A tristeza Tem o limite O esquecimento Tem o limite Os inimigos Vão Sombar Vão estar acima Vão se exaltar Mas ele está dizendo Não tem o limite Tudo tem o limite Para a sua Vida Tudo tem o limite Para o seu ser Tudo tem o limite Para aquilo Que existe dentro de você Em volta de você Acima de você E com você Tudo tem o limite Tudo tem o limite Se está fora Deus está dizendo Para você Há um limite Para aquilo Que é externo Se está dentro Deus está dizendo Para você Há um limite Para aquilo Para aquilo Que é interno Se está acima Deus está dizendo Para você Eu estou Acima De todas as coisas Eu sou Tudo Em todos Eu tenho Todo o poder Só a causa Diz-se Deus E tu O poder Perdi-se A tua história Então Deus está dizendo Para você Nessa noite Há um limite Para tudo E sua vida Não está Acabado Não está tudo Acabado E não está Nada acabado Eu tenho O tempo Certo Para ter Sua vida Há um limite De Deus Para a sua vida E Deus Para você Há um limite Meu Para a sua vida Nessa noite E daqui Por diante Glória Há um limite E Deus está Estabelecendo Um limite Aqui nessa noite Ele está dizendo Há um limite Para a sua vida Eu vou entrar Com providência No momento Certo Seja A minha vontade Diz Deus Para a sua vida Aqui nessa noite Acabado O teu coração Aqui é Eu quero 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 Aquenta-te E sabe Que eu sou Deus Assiste Você Caraca-me Acabar O seu coração Fique suave Fique na sua Fique fria Fique tranquila Tranquila Deus Tem um momento Certo Para a gente Na vida Se sabe Dogueira Diz Essa tempestade Já passar Ela não Vem para Ficar Já tem O seu dia Marcado Tudo Tem início E tem Sofrido Uma noite Não é nada Deus tem Pressa Para a gente Então a noite Que você está Passando Em sua vida Deus está Dizendo Vamos Vem No século Para eu Agir A madrugada Vai chegar O sol Vai brilhar Os pássaros Vão cantar E você Também Vai cantar Glória 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 Há um limite Para toda Em sua vida Independentemente Do momento Em que você Esteja passando Há um limite Para todas As coisas Em sua Vida Deus Não te esquece Deus Não esconde O seu rosto De você Deus Não Fique a posse No meu Deixar Pelo menos Um por cento Ao menos De um por cento De amargura E tristeza Em seu coração E Consequentemente Ele não deixa Dar De acordo Com o versículo Dois Os seus inimigos Sem saudades Sobre ti Então Deus Tem pressa Para ti E Deus Dá um limite Para todas as coisas As ondas Doas têm limite Os entes Têm limite Os animais Têm limite Os humanos Têm tudo Têm limite As provas Também Têm limite Deus Não mandará Nada Daquilo Que você Não possa Suportar Deus Não mandará Nada Além daquilo Que você Possa Ser Comado Além da sua Estrutura A mim Ele disse Que Deus Conhece A nossa Estrutura Deus Eu sou Deus Eu sou Você Você É Mas tudo Tem um limite Para Deus E quando chegar Na hora certa E quando chegar no momento certo Ele diz A queda de vento A calma de mar A queda de homem de boa fé É o sol Deus tem uma palavra para você Hoje em cima do salmo 3 Deus tem uma palavra para você Nesta noite em cima do salmo de número 3 Deus tem uma palavra para você Que é uma poderosa Deus quer agir em sua vida Deus quer abrir um leque Deus quer realizar uma nova coisa Uma nova vida em sua vida Aí eu pergunto para você Você está preparada para isso? Você está preparada para isso? Para mim é como se tivesse mil aqui Tudo é aí? E eu quero que você entenda que Deus tem uma palavra para você Eu quero que você entenda que Deus tem algo para realizar aqui nesta noite Por sua vida e através da sua vida Deus vai me abençoar e vai usar você para abençoar alguém Deus vai te abençoar e vai encaminhar para que você possa encaminhar a bênção para alguém Deus vai te usar e vai usar você para alguém Vamos lá! Está cheio! Amor! Mais uma罪! Amor! Deus essa noite traz um feio Deus essa noite traz um feio de suave Deus essa noite traz algo diferente para nossas vidas Deus essa noite traz um ovário para nossas vidas Deus nessa noite revertece a nossa vida Deus nessa noite traz aquele pede Que nós precisamos para as nossas vidas Deus nessa noite traz aquilo Que é o sereno Sobre a planta das nossas vidas Precisamos ser regados pelo Senhor Precisamos ser morados pelo Senhor Precisamos ser cuidados pelo Senhor Precisamos sentir o auxílio do Senhor Precisamos sentir o jeito do Senhor Que não é o dia de brasileiro O jeito do Senhor não é o nosso jeito do brasileiro O jeito do Senhor é o jeito do Senhor E Ele está dizendo para você Não adianta você ficar dizendo até quando O importante é que é o limite de Deus para a sua vida Fica na brecha Fica esperando qualquer Deus que é o Senhor para realizar Através da sua vida E em sua vida E com sua vida a glória Eu creio que está assim Glória a Deus Eu tenho aqui no versículo 3 do salmo 13 Alguns pedidos Atende-me Atende-me Ouve Ilumina-me Etc 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 E nós possamos, como já disse, direcionar nossas vidas Aquele que pode resolver nossa situação Precisamos lançar essa noite no altar Aquilo que tem que ser lançado no altar Precisamos pedir para atender aquele que pode nos atender Precisamos pedir para ouvir aquele que pode nos ouvir Então nós uma vez Complementando Como consequência Como adicional Como honesto Eu quero pedir a você Para estar em oração Eu quero pedir a você Para estar perdido para ser atendido Aquele que pode nos atender Eu quero pedir a você Para você pedir Para aquele que pode ouvir Para que possa ouvir Você Porque os seus ouvidos não estão acabados As suas mãos não estão acompanhadas Ele é poderoso Diz a você Venha Com o que conseguiu Venha se alimentar Vem aqui Eu tenho água para dar para você A água que enxorra de dentro de você A água que enxorra para a vida Eu tenho água para você Eu tenho pão para você Eu tenho ressurreição para você Eu tenho o Espírito para você Eu tenho reno para você Eu tenho ressurreição para você Eu tenho aquilo que você precisa para você Então você vai direcionar agora Para aquele que pode ouvir você Para aquele que pode atender você E esse alguém É um Deus todo poderoso Que convida você para estar em oração Olha aquele que pode me atender Olha aquele que pode me ouvir Porque os seus ouvidos não estão acabados Jesus disse Meu Deus O meu Pai trabalha até agora E eu digo a você O meu Pai está trabalhando até agora O meu Pai está atendendo até agora O meu Pai está ouvindo até agora E Ele continua a ouvir E Ele continua a responder E Ele continua a atender As nossas almas Ele é aquele que dá assistência Às nossas vidas Ele é aquele que promove a vida Para as nossas vidas Ele é aquele que promove a restauração Para as nossas vidas Ele é aquele que promove a libertação Para as nossas vidas Ele é aquele que promove a alegria Para as nossas vidas E a alegria que eu gostou de Jesus Ninguém pode tirar Ninguém pode eliminar Ninguém pode obstruir Ninguém pode roubar Porque a alegria que eu gostou é a minha alegria Então direcione a sua obra nessa hora Direcione o seu pensamento Direcione a sua intenção Direcione a sua oração nessa hora Aquele que pode me ouvir E aquele que pode me atender Enquanto eu prego a você E Deus trabalha Enquanto eu prego a você E Deus fala Enquanto eu prego a você E Deus age em nossas vidas Enquanto eu prego a você E o Espírito Santo vem Sobe e em nossas vidas E trabalha em nossas vidas Então você é convidado a orar nessa hora Você é convidado a estar em oração nessa hora Se você teve tempo hoje Ou não teve tempo Você é convidado a estar em oração nessa hora Atende-me Senhor Ouve-me Senhor Atende-me a oração Essa é a nossa oração Aqui nessa hora Eu tenho o Senhor Eu tenho o Senhor Que de acordo com o versículo 3 Pode iluminar a minha vida Pode iluminar os meus olhos Para que eu não adormeça na morte Eu tenho o Senhor Que pode iluminar os meus olhos Para que eu não adormeça na morte Eu tenho o Senhor Eu tenho o Senhor Eu estou olhando a Ele Eu sei que Ele vive Eu sei que Ele é vivo Eu sei que Ele existe Eu sei que Ele é Eu sei que Ele faz Eu sei que Ele faz a obra Eu sei que Ele age Eu sei que Ele opera E agindo Ele Ninguém pode invertir E se você quer nação de Deus Ninguém pode tirar E se Deus tem algo para fazer Ninguém pode mudar o seu jeito E se Deus tem algo para realizar Fiquem à paz Porque esse negócio não caga a nós Então eu tenho Deus Que ilumina os meus olhos Para que o novo comece na morte Em outras palavras Eu tenho Deus Que traz o entendimento Para a minha vida E nessa noite Você está aqui Para abrir o entendimento Deus tem uma palavra Para você no Salmo 13 E no Salmo 13 Ele vem para Ou o Salmo 13 Ele vem para Trazermos o entendimento Abrir a nossa mente Abrir a nossa mente Expandir a nossa razão Aleluia Alterando a sua razão Ampliar a nossa mente E o objetivo de Deus É que essa palavra Entre na sua mente O objetivo de Deus É que essa palavra Entre no seu interior O objetivo de Deus É que essa palavra Entre no seu ser E que ela possa Expandir o seu entendimento Acerca das coisas de Deus E que nessa noite Você sai aqui Mais extenso Mais propenso Mais amplo Acerca das coisas de Deus Esse iluminar É trazer Entendimento para as nossas vidas E eu peço a Deus Que ele traga Através da sua palavra Entendimento para as nossas vidas Entendimento para o nosso ser E só quem pode Ele combina E ele combina As nossas vidas E ele que está Daqueles que ele é de hoje Ele que está